O mestrado em marketing e comunicação resulta de uma parceria entre duas escolas do Instituto Politécnico de Coimbra, que são a ESEC, Escola Superior de Educação de Coimbra, e a Estro, Escola Superior de Tecnologia de Estão de Oliveira do Hospital. A ESEC é uma escola com uma enorme tradição na área da comunicação organizacional e da comunicação social e que traz essas competências para o curso. E a ESEC é uma escola que, há vários anos, seleciona a licenciatura em administração e marketing e, portanto, traz a componente de marketing para este mestrado. O corpo docente é constituído por professores das duas escolas, o que traduz aqui também um misto de competências que é muito importante para os futuros alunos do curso. O mestrado proporciona uma formação científica muito sólida, quer na área do marketing, quer na área das ciências da comunicação, e oferece duas possibilidades de especialização, ou em comunicação de marketing ou em gestão de marketing. O aluno escolherá o percurso que mais se adequar às suas expectativas e às carreiras que pretende abraçar no mercado de trabalho. Acreditamos que é uma ótima oportunidade, quer para consolidar conhecimentos nas áreas do marketing e nas áreas da comunicação, quer para diversificar competências para alunos que venham de outras licenciaturas. Portanto, mais uma vez, é uma ótima oferta formativa que o Politécnico Coimbra proporciona e valerá claramente a pena apostar neste curso.